Tô comendo! Tô comendo! Aí, tô feliz aí, ó! Eita, Dorigón! Ó, o gordo tá feliz aí, ó! Tá comendo, hein! Todo mundo tá comendo aqui, morrendo de fome! Olha, olha a Vigia aí, ó! Deu um olhado que nem uma monstra! Nossa, que bocão! Parece uma ogra comendo! Aqui, Aitor! Aqui, Aitor, Dorigón! Peraí! Agora eu, o Antônio Carlos, ó! Rapaz mais sexy do navio, ó! É uma boa, uma boa, uma boa! É o cão chupando manga, né? Com certeza! Aqui, ó! Ó que ogro que ele é, né? Aí, Pedrão! Sorri aí, Pedrão! Ó, Pedrão, Marica, Negão também, ó! Não! Filma isso aqui, peraí! Filma isso aqui, ó! Filma isso aqui, ó! Ó, ó, ó! Não sei de... Nossa, que... Que horror, cara! Fala alguma coisa, Paolo! Tá tão tímido hoje, cara! Ele tá com fome! Deixa ele comer que ele não consegue falar! Tá tão tímido, avó! Filma de boa, velho! Aê! Falou, hein!